Eu Tenho Uma Sobrinha Eu Tenho Uma Sobrinha Muito Sorridente Olha pra mim, responde a mim Todo mundo diz que o tio é, eu quero ser como o tio é Todo mundo diz que o tio é, eu quero ser como o tio é Você sobrinha, não siga a moda A moda é fantasia, a moda é ilusão Você estuda para ser alguém E não ser mulher aí na rua Ela se anda quando eu te digo isso Por isso ela diz, se para mim Todo mundo diz que o tio é, eu quero ser como o tio é Todo mundo diz que o tio é, eu quero ser como o tio é Você sobrinha, não siga a moda A moda é fantasia, a moda é ilusão Você estuda para ser alguém E não ser mulher aí na rua Certo dia Luz veio a um grupo para provar como a moda é Minha sobrinha olhou para as moças e brilhou como eram como o tio é assim Umas com cabelo da moda, outras com correnta ao pescoço Outras todas pintadas pareciam palhaços do circo Onde é pra ela e me perguntei Ela respondeu, assim para mim Eu não sabia que a moda era assim O tio tem razão de ser contra a moda Eu não sabia que a moda era assim O tio tem razão de ser contra a moda Eu não sabia que a moda era assim O tio tem razão de ser contra a moda Eu não sabia que a moda era assim O tio tem razão de ser contra a moda Legenda Adriana Zanotto